Olá, seja bem-vindo ao meu canal de informática para concursos públicos. Meu nome é Romilton Júnior, sou professor de informática para concurso e nesse vídeo eu vou falar sobre o concurso público do SAE Lucas do Rio Verde no Mato Grosso, que será a banca Selecom que irá elaborar a prova. Nesse vídeo eu vou falar sobre os cargos de nível superior. Eu tenho um pacote de provas anteriores de cargos de nível superior da banca Selecom com gabarito e também eu tenho um curso de informática com foco na banca Selecom. Para adquirir esse material é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp, pelo telefone 022-998-58-7780. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ativa o sininho de notificações para receber as notificações de vídeos novos que eu coloco aqui no canal, curta o vídeo agora no início e compartilhe também nas suas redes sociais. As inscrições para o concurso começam no dia 21 de março de 2023 e vai até o dia 23 de abril de 2023. A prova objetiva será no dia 28 de maio de 2023. O valor das inscrições para os cargos de nível superior é de R$ 100,00 para os cargos de nível superior. A prova para os cargos também de nível superior vai ser na parte da manhã, no dia 28 de maio. Que é 28 de maio. Essas informações eu retirei do edital que está no site da banca Selecom. Tá bom? Então vamos lá. Quais são os cargos aqui de nível superior? Contador, engenheiro civil, engenheiro eletricista, engenheiro sanitarista e químico. Todos eles são cadastro e reserva, 40 horas semanais de trabalho e é o mesmo salário, R$ 6.997,39. Todos precisam ter carteira de motorista categoria AB e todos também precisam ter curso superior nas suas respectivas profissões. O que vai ser cobrado na prova? Vai cair na prova 5 questões de português, 5 de raciocínio lógico, 5 de informática, 10 de legislação municipal e 15 de específica. Um total de 40 questões. Como eu falei no início do vídeo, eu tenho um pacote de provas anteriores de todos os níveis de escolaridade da banca Selecom. Provas atuais com gabarito de concursos que já ocorreram. Para adquirir esse pacote de provas, é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp. E também eu tenho um curso de informática com foco na banca Selecom. E eu vou deixar abaixo, na descrição desse vídeo, duas playlists de aulas minhas de dois concursos que ocorreram em Lucas do Rio Verde, que também foi a banca Selecom que elaborou. É o concurso da Prefeitura de Lucas do Rio Verde e o concurso da Câmara Municipal de Lucas do Rio Verde. E lá eu tenho aulas de resolução de questões de informática. Assista, porque serve para o seu concurso. Beleza? E querendo adquirir meu curso de informática, é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp. Bom, as noções de informática que vão ser cobradas na prova são Funcionamento do computador Sistemas operacionais Organização da informação Ambiente automatizado para escritório Redes locais, teleprocessamento e segurança Redes sociais, navegadores e ferramentas de integração Eu vou estar gravando aulas também aqui no canal desse concurso Falando um pouco de cada tópico aqui Então é importante você se inscrever no canal E ativar o sininho de notificação Porque assim que eu colocar aula nova Você vai receber a atualização Se você ainda não contribuiu financeiramente aqui no canal Você pode contribuir e fazer como esses candidatos abaixo fizeram Que contribuíram com valores de 2, 5, 10 ou 50 reais Para contribuir, você vai clicar abaixo desse vídeo Na ferramenta Valeu Demais Que é um coração com um cifrão no meio Vai aparecer para você essa tela Onde você vai digitar para mim um comentário sobre o vídeo E escolher um valor para contribuir Pode ser 2, 5, 10 ou 50 reais Depois é só apertar em comprar e enviar Dependendo do valor que você escolher O seu comentário vai ficar de uma cor Após apertar em comprar e enviar Vai vir para essa tela Onde você vai digitar os dados do seu cartão de crédito E vai apertar em comprar Qualquer valor que você contribuir Vai estar me ajudando aqui no crescimento do canal Essa é uma tela segura Porque na barra de endereço tem um cadeado de segurança E o protocolo HTTPS Se você ainda não participa da minha comunidade Aqui dentro do meu canal do YouTube Você vai na página inicial do meu canal Tem a guia início Vídeos Playlist E comunidade Você clica aqui em comunidade E abaixo Vão ter várias questões de informática para concurso Para você responder Enquetes E novidades sobre o concurso público Participe da minha comunidade E compartilhe também nas suas redes sociais Se você gostou do vídeo Comente Compartilhe E inscreva-se no canal E não deixe de assistir as playlists de aulas minhas De Lucas do Rio Verde Que está abaixo na descrição do vídeo Um grande abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Obrigado.